E aí gente, estamos aqui em um mundo novo, um mundo de alegria e um mundo de diversão. Eu não sei porque eu comecei desse jeito, mas pode ser um mundo de alegria e diversão se você quiser, basta acreditar. Estamos aqui em uma série nova, corujinha. O que? Você tá impressionado, né? Isso é muito. Mentira, você tá mentindo. Eu sou muito autêntico, corujinha. Estamos aqui em uma série nova De como treinar o seu dragão A galera pediu bastante Fiz uma enquete exclusiva na nova comunidade Muita gente voltou Você tá rindo do que até agora, ô animal? Nem me avisou, tá galera Ele só falou, pega aí embaixo Lógico Entra aí, entra aí Então tá Comigo é pala na gulha Então se você gosta da série Já deixa o like aí embaixo Não esquece O cara tá cascando o bico, velho Se inscreve no canal se não for inscrito E uma outra coisa importante Eu preciso da ajuda de vocês todos Compartilha o canal hoje apenas para um amigo Não precisa de mais Manda pelo Whatsapp, manda pelo Facebook Ou pelo Twitter, não tem problema Mas olha só, eu tô olhando no seu rosto Eu sei que você tá assistindo o vídeo E eu preciso de você Você vai ter que fazer essa missão aí, beleza? Comenta aqui embaixo se você fez ou não Coruja, para de risada aí, ô O Bobo da Corte Você tá bem aí, ô Bobo? Tô bem não, mano Mano, hoje É o seguinte Mas eu tô com muita saudade Vê, vê, vê Deixa eu te perguntar de novo O que a gente tá fazendo aqui Então, isso aqui é uma série nova De como treinar o seu dragão, Coruja Você tá indo porque eu não te avisei? Foi isso? É que eu vou explicar Porque a galera não tá entendendo O motivo da risada do Coruja Eu mandei o mod pra ele E falei Entra aí Aí ele entrou E eu falei E iniciei o vídeo Simples assim Ele tá rindo até agora Não sei por quê Não, tá de boa Tá de boa? Então tá bom Tá, acordejou Vamos explorar Porque série de como treinar o seu dragão Pra ter impacto A gente tem que fazer igual A primeira temporada De como treinar o seu dragão Nossa senhora Sério? Lembra a primeira temporada? Então, exatamente O foco aqui É o mesmo Tem uma vila aqui na frente Então vamos tentar ver o que tem Que isso, mano? É um É um Dementador do Harry Potter? Eu só tô impressionado Ah, falando nisso, Coruja Aqui tem o mod do Harry Potter Eu sabia Mano Eu entrei aqui Eu entrei aqui Sim, sim Tem aqui o livro É o do unboxing É o do unboxing do mod do Harry Potter Então, tem o livro de iniciantes Guides Aí dá pra fazer a varinha mágica do Harry Potter E aí com isso a gente consegue usar os feitiços Eu falei isso pro Coruja Porque o Coruja Recentemente Assistiu todos os filmes de Harry Potter Junto comigo Acho que é uma merda Mentira, galera Sério? Ah, tá Ufa Você gostou, né? Não Harry Potter, galera É um dos melhores filmes Da melhor saga Se você não assistiu ainda O bruxinho mais querido do Brasil Assista Ai, bruxinho Mas que de Brasil Mas não é não? Apaixonado Ô, meu Deus Mano, é muito bom Muito bom mesmo E Harry Potter O legal do Harry Potter É que os oito filmes do Harry Potter São oito? São oito Você vai realmente falar não assim Porque eu não sei discutir? Você não assistiu o filme comigo, louco? Só que eu não tenho uma base Tipo assim, eu assisti Óbvio Porque eu não virei um super Você assistiu Você já virou um super fã já É, meio que eu ficava perguntando O que era o quê? É, porque o Coruja Ele tem uma mania, galera Que é a seguinte Tipo assim, ele assiste os filmes E ele não presta atenção É, ele é meio avoado Se vocês verem o vídeo do canal do Coruja Você consegue perceber isso Ele meio que se distrai fácil Vamos dizer assim E toda vez eu, tipo assim Ele parava É, e perguntava uma parada Tipo, óbvia Aí eu falava Coruja Isso Ele acabou de explicar isso Aí ele É? Aí eu falava Mano, será que ele não tá vendo, velho? Eu acho que tipo De oito horas de filme Ele deve ter assistido duas Né, Coruja? Sério? Mas foi por aí mesmo, mano Na realidade Sem zoeira, galera Sem zoeira Acho que foi por aí mesmo Tá, essa vila tem mais alguma coisa? Ou nada? Ah, deve ter muito village Isso tem circuito Nossa, você é quase um piadista, hein, amigo? Você precisa Sei lá, mano Fazer Ah, e um creeper Mano Deixa eu adivinhar O que a gente vai fazer nessa série Dragões Nossa, seu Quase que Ó, se você não tivesse falado Eu não sabia Coruja Tem um zumbi me atacando aqui Se você puder me ajudar Eu sei que é só um zumbi Se você puder ajudar a cópia da vaquinha Ela tá passando mal, ó Que vaquinha, Coruja? Não quero saber de vaquinha nenhuma, não Ela tá passando mal Não, sim, tá passando mal Me ajuda Tá, agora eu vou matar esse zumbi Que tá me perseguindo Cadê você, seu safadinho? Ué, ele sumiu? Cadê ele? Calma É, foi embora Tá, Coruja Ali na frente Tô vendo que tem uma casa Mano, acho que é uma casa de lobisomem Isso aqui, velho Deixa eu dar uma averiguada Tá muito longe? Não, tô na vila ainda Tô dentro da vila Ah, é? Que bom, meu Deus do céu Por quê? Você morreu? Oi, seu tio de sorte Não entendi nada agora Oi, seu tio de sorte da vaquinha Deixa eu entrar aqui Vou dar uma averiguada aqui, galera Se tiver lobisomem aqui A gente já pode ser mordido E virar um lobisomem Um Lycan Rook Mano, o que eu fiz aqui, velho? Eu botei o bloco sem querer Foi isso mesmo que eu fiz O Loki é um bruxo O Loki é um bruxo e vai te ajudar Mano, eu não sou bruxo ainda não, velho Ih, droga Tô ouvindo barulho de dano É tu? Não, Tadinho Tá onde, velho? Eu tô aqui do lado da plantação Tô quase socorrendo ela aqui O Koro já tá numa... Tô escutando um barulho de lobo Vocês escutaram isso? Calma Ó, tem... Tem alguns itens aqui Tem espada Tem espada de silver Tá dentro da casa do vampiro? Do vampiro não Esse é lobisomem Ah, tá Ah, tem alguém batendo na porta Quem é? Não sou eu não, não sou eu não Koro, é você? Não, não, não Eu tô socorrendo a vaquinha aqui Eu tô ouvindo alguém batendo Você sabe onde eu tô? Para de socorrer Eu não sei, eu tô ouvindo Ai, meu Deus Eu tô vendo o bicho correndo ali embaixo Ah, eu tô ouvindo... Tá batendo nele? Não, não Tô batendo ninguém, não Tô em cima de uma árvore pulando assim, ó Eu quero ouvir alguém Mano, sobe no máximo da vila que você puder Ó, aquilo ali é um lobisomem, galera Um lobisomem preto ali ainda Ô, sua vaca LOK VACA, LOK Cadê você? Cadê você? Socorre, que é a vaquinha Aqui Esquece essa vaca, coruja Não, ela tá morrendo Eu não vou deixar a maquinha morrer Tem um lobisomem na tua frente aí Você vai morrer por... Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu Deus do céu Tá, deixa eu ver aqui em cima, galera Se tem uma outra coisa aqui importante Deixa eu dar um pulo aqui Calma Tem uma poção aqui Que eu acho que essa poção é a poção de Wolfram Bane Ah, 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 ah Não, 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 não Calma, coruja Eu já tô ficando meio que parando aqui Calma aí Eu já tenho armadura de couro, pelo menos Tem café, tem café Tem café com esse bão mesmo Calma, deixa eu ver aqui Calma Beleza Tranquilo Já tô full couro Vamos ver se aqui em cima tem algum lobisomem Geralmente Ah, não tem Mas tem esmeralda Esmeralda não Redstone Ai, Deus Deus do que, mano? Morri Morreu já? O lobisomem comiu Vai precisar de redstone já pra fazer o negócio Tem picareta aí? Eu tenho uma vaca morta Mano, você tá ligando pra vaca, velho A gente vai cuidar de dragão Eu acho que aquele cara ali não tá tão bem, não, mano Tem um cara Tem um cara meio tombado Tem um cara meio tombado, ó, coruja Acho que aquele cara não tá passando Ai, 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 a vaquinha tá do mesmo jeito Vem ver a vaquinha Mano, eu quero ver vaca, velho Você sabe pra entender que isso aqui não é uma série de fazendinha? Eu não tô nem aí pra vaca Ai, eu tô meio tombado Socorro, que eu tô passando mal Como assim, tá passando mal? Eu juro que eu tô passando mal, me ajuda Tá passando mal sério ou passando mal brincando só pra, tipo, dar graça no vídeo? Não, vem cá, eu tô passando mal sério E agora? Passando mal sério? Então você precisa chamar o Samu, né? Se estiver passando mal sério Loki, cola agora! Agora se estiver passando graça no vídeo, aí você não precisa chamar o Samu Mas na verdade, se você estiver fazendo só graça, você não tá passando mal Você só tá fazendo graça Entendeu? Eu entendi, eu entendi que eu tô tombado no chão aqui Amigo, você tem que entender que eu tô com objetivo Você tá correndo pra lá e pra cá sem objetivo Gostou, né? Dos porros, né? Eu quero fazer uma linda, linda borboleta Ah, não sei se eu fiz isso, velho Minha vaquinha Ela virou carne Só tem... Eu só tô vendo você aqui, bugado É, porque ela virou carne Devolveu minha vaquinha Ah, é? Não! Pronto, comi sua vaquinha E você me deu TP, mano Eu tava fazendo um bagulho super importante ali, mano Sim Ah, mano, não vou poder usar Que inferno isso aqui Tem um Creeper que explodiu nas minhas costas ainda Eu não peguei os blocos do Creeper Loki, eu perdi tudo Você fica morrendo, mano Dementador, dementador, dementador Então vem pra casa, se esconde Meu Deus Cadê, cadê o Dementador? Sabia Tanto que tem a magia, o X-Ped, que é um patrono Pra você, tipo, utilizar quanto o Dementador Sai daí, sai daí, vem pra cá Nossa, olha o animal, velho Ele quebrando o bagulho ali, mano É muito animal Tá, galera Agora com isso aqui eu vou fazer o seguinte Vou botar crafting table Eu já tinha uma crafting table Não sei porque eu fiz outra Ah, não tem problema Ah, vou precisar de uma pedra Tem uma pedra aí? Tem uma madeira, sério? Não, só serve pedra Eu perdi tudo O lobisomem comeu, rapaz O lobisomem come pedra agora? Ah, deve ter pegado tudo Porque eu não achei meus itens, não Sabia não que o lobisomem comia pedra Essa é uma novidade, mano É, oi Eu não sabia não, mas tudo bem Tá, ó Agora eu vou fazer o seguinte Vou botar aqui Picareta de pedra já pega Já pega redstone, não pega? Não, não pega Eu acho que não Não, não, não pega Tem certeza? Vou quebrar, mano Quebra aí Tô com medo de não dropar, velho Ah, tá aí esse tipo de redstone? Ah, tá, eu acho que pega assim Pegou Boa, corujo Você não entende nada de Minecraft Joga há 15 mil anos e não entende nada Muito burro, muito burro Comentei agora O corujo é burro Já tô no processo evolutivo pra fazer a varinha do Harry Potter, amigo Agora eu só preciso de um diamante Que é a coisa mais impossível de achar Nossa Que isso, vamos roubar isso aqui É bonito pra gente levar pra casa Ah, achei que essa aqui é não na sua casa Não, tá Isso é uma coisa que a gente encontrou, entendeu? A gente só tá explorando o território, entendeu? Ai, ai Que que foi isso? Que que foi isso? Mano, eu tive um bom sustão agora, é sério Se a galera voltar o vídeo vai ver E eu tomei um susto real, mano Eu não sei o que aconteceu agora, mano É um dementador Mano, meu coração disparou Esse é o dementador? Eu acho que ele tava Mano Mano Coruja Tem um nomezinho atrás de você, coruja Olha pra trás, coruja Olha pra trás Olha pra trás Olha pro lado, pra dentro, direito Ih, rapaz Azedou a Marmitex Olha o cachorro de... Mano, eu vou sair daqui pela janela Falou, galera Falou e fui Eu vou sair daqui Meu Deus, o dementador tá atrás de mim Meu Deus, o dementador tá atrás de mim Sai daí, sai daí, mano O dementador rouba a felicidade de você Você já tá triste Vai ficar mais infeliz ainda Verdade, hein? Coruja já tá na bad Ai Vem cá, dá o pulo do gato Eu tô por cima das árvores Eu tô querendo canguru, Jack O empogrifo Cadê, cadê, cadê? Onde, onde, onde? Onde tem hipogrifo? Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Para de ser mentiroso É sério Você achou mesmo um hipogrifo? E você não vai acreditar que eu tenha Um hipogrifo? Não, eu tenho pé de coelho Ah, não, tá zoando Uhum Como é que você conseguiu um pé de coelho, velho? Só que ele não comeu, não Quer dizer, ele comeu, só que não é meu Porque ele come mais de um Mas se ele não comer? Mas se ele não ser meu? Ai, ele não vai ser seu Ele vai ser daqui da vida Entendeu, amigo? Mas ele é bonito, hein? Gostei dele, hein? Vai só querer guardar Para depois? Ou pega ele? Não A gente guarda para depois Depois a gente acha outro Não tem problema, não Deixa ele tranquilo aí Uhum Tem dragão ali na frente, hein? Ah, é? Já tô aviando Ninho de dragão Vai querer batalhar? Eu tô me sentindo No repórter Ah Ali, ó Ninho de dragão Na verdade O que eu quero fazer mesmo É o seguinte Eu quero encontrar uma Ele tá voando ali, Coruja Ah, deixa que eu enfrento Sou maluco Não, Coruja Amigo, eu sou maluco Mano, esses dragões São só apelões Você esqueceu disso? Depois daquela atualização Eles ficaram full apelões? Ah, é? Porque eles não me conhecem Só apelão também Pela para mim Para você ver, rapaz Vou te dar uma cacundada na cabeça O negócio aqui É pegar na cacuchinha Ele não tá aí, não? Ele fugiu de mim de medo Se ele não tiver aí Dá para a gente dar uma olhada Nos itens, né? Para ver se tem coisa no baú Logo, ele vazou Logo, ele vazou Logo, ele vazou Aproveita Aproveitar? Caraca, é um meganinho É gigante Então, eu tô aqui Calma Caraca, é gigante mesmo Tem uma espada Preciso Tem bota Iron Pô, será que a gente vai achar Diamante aqui no baú? Iron de novo Achei uma armadilha De urso Osso Ovo! Tá zoando Ah, meu Deus do céu, velho O cara é muito escroto, mano Mano, imagina pegar o novo no primeiro episódio Seria tipo O aço do aço do aço, mano Eu tô com fome O problema é teu Nossa Eu tenho só batata, mano Ele ama, ele ama Não, eu vi, eu vi Lemas venenosas Tem burrinhos também E tem dragões Vindo pra cima da gente Corre, coruja Tá atacando coisas em mim, Loki Eu não consigo correr Morri, mano Morri e perdi tudo, velho Meu Deus Tá de sacanagem, mano Não, não, Loki Burro que é um unicórnio Tem um burro que é um unicórnio Mano, eu morri E perdi Tudo Mentira, eu tô na água Escondido dele, Loki Tô na água Escondido dele Fica tranquilo Tô aqui de barra da água Vou pegar meus itens, velho Vem cá, dá TP Dá TP Não, já tô aqui Ah, tem um dragão de gelo ali Pra atrapalhar tudo Tá, uma briga de gelo com Eu vou trazer um pro outro Eles vão ficar brigando Será que eles brigam entre si? Acho que sim Cara, quem tá vindo andando aqui, galera Calma Mano, esses dragões são muito apelões Eles não deixam fazer nada Ah, pera aí, dragão de gelo Ó, dragão de gelo veio avacalhar aqui, ô coruja Você morreu de novo? Morri, mano A gente tá brigando entre eles Oh, oh Oh, galera Olha, brigando, brigando Olha isso Meu Deus Tô surdo Meu Deus Olha isso Mano, a briga tá rolando solta entre eles Vamos pegar os itens enquanto eles estão brigando Caraca Tô pegando meus itens aqui Nossa, galera Eu nem sabia que isso era verdade Eles brigam Ó Um vai morrer dali Mas como é isso, mano? Tá, ele me matou aqui, né, galera Eu acho que os itens deviam estar por aqui Matou um? Matou outro aí? Não, não Tá brigando ainda Um congelou o outro A briga é louca Tá Era pra meus itens estarem Ah, tá aqui Achei, achei Não perdi tudo Meu Deus Meu Deus Achei Boa Peguei tudo Meu Deus Eu não perdi Não, não, não Não faz isso Não faz isso Distrai ele Tô aqui, Loki Não, não vem pra cá, não Se o dragão vai vir pra cá Ai, meu Deus Ah, mano Não vem pra cá Se não o dragão vem pra cá Que inferno Até pé, até pé Que eu tô aqui ainda Tá, pelo menos agora Eu tô com meus itens, velho Calma 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 Ué, o dragão não te matou não? Não matou, só que eu tô aqui aí Sabe, eu tô deitado Ah, você tá deitadinho Olha, tem um burro Burro alado aqui Que porcaria é essa? É, tinha um desse Só que tinha um unicórnio Um chico de unicórnio Mano Eu pelo menos consegui pegar os itens Que eu perdi, galera Não foi um agulho muito perdido, né Isso aqui nem fez sentido O que eu falei Mas tudo bem Tá O dragão de gelo morreu O dragão de gelo morreu pra briga? Vem cá Então o dragão de gelo É o mais fraco do elo Ah, pensei que o dragão Tava me atacando de novo aqui Caramba, galera Já que seguimos já No primeiro episódio, hein Tem potinho aí? Hum Tá, então vou pegar tudo que ele tem Coração de dragão Pegar o osso E a cabeça dele O primeiro dragão que a gente encontra É morto Mas que a gente não mata Tipo, caraca Que da hora, mano No primeiro episódio Uma briga épica de dragões, galera Sério Eu nem sabia que tinha como acontecer isso Mas enfim, gente O primeiro episódio vai ficando por aqui Não esquece de deixar muitos likes Com o meu primeiro episódio Vamos bater uns Uns records Records Rock and Rollins Stones E se inscreve no canal Eu vou ainda nessa Um grande abraço a todos Beijo, um da Falou E tchau E fui Falou Tchau